E aí galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Luiz e hoje eu vou estar trazendo aí um plugin chamado MineHasSItem. Ele já tem no canal, mas eu dessa vez vou estar explicando melhor ele aí pra vocês. Ele serve pra recompor a minei, o servidor muito utilizado de servidores full pvp. Aqui tá o bucket dele. Ele parou de ser criado na versão 1.5.1, mas eu vou estar usando a versão 1.7.5. E aqui tá os comandos dele. Então, vamos lá. Percebam que não vai dar erro no cmd. Sem erro no cmd. Versão 1.7.5 Vamos lá. Você vai ter que ter o wordedit instalado no servidor. Aqui são os plugins que eu tô usando. Vai dar barro Andy pra pegar o machadinho. E vai estar selecionando a área. Você tem que deixar dois blocos aqui em cima pra quando a mina resetar, os players não morrer, porque eles vão subir. Aí no caso, dois blocos. Dois blocos. E aí sim. Vamos fazer o que? Selecionei a área. Vou dar mrl. Criado. O nome da mina. O nome da mina é você que sabe aí. Como vai ser? Eu vou estar usando mina aqui. Mina foi criada. Salvada. Salvada. Agora vai usar a mrl. Set o nome da mina. E você vai colocar o id do bloco. E você vai querer que esteja na mina. No caso eu vou botar dois blocos aqui e vou botar cinquenta de cada um. Botei cinquenta de ouro. E vou botar cinquenta de ferro. Agora. Já escolhi. Agora eu vou criar a mina. mrl. Reset. E o nome da mina. A mina foi criada. Agora vamos colocar o delay na mina. Para ela ser resetada automaticamente. No caso vai ser. mrl. Flag. O nome da mina. E você vai colocar. Reset. Delay. Junto. E o tempo. No caso dois minutos. Né. Opa. Dois minutos. Agora eu vou colocar um aviso. Para ele. Antes desse dois minutos. Ele dá o aviso. Que a mina vai ser resetada. No caso vai ser. mrl. Flag. O nome da mina. Mrl. Reset. War. Ling. E o tempo. No caso vou colocar um. Por que um. Porque. Se a mina vai ser resetado. Dois minutos. Ele tem que dar o aviso. Antes desses dois minutos. Porque a mina vai ser resetada. No caso. Se fosse cinco. Ia ser quatro. Se fosse nove minutos. Ia ser oito. E assim. Por diante. E a mina tá pronta. Aí algumas pessoas. Perguntaram. Como é que. Ia tirar o pvp da mina. Como é que. Fazer algumas coisas. Pra tá protegendo a mina aí. A mina não. Tirar o pvp. Você vai ter que ter. Com o olho de guarda aí. Vai selecionar. Desse bloco assim. Lembre-se que você não pode. Dar expand de verso. Tem que fazer isso daqui. E selecionar essa área. De vai. Criar lá. E vai tirar o pvp. Você não pode proteger. Tá. E pra proteger as paredes. Se você não quiser. Que fique. Padrock. Você vai ter que. Fazer. Isso daqui. Ó. Tem que colocar um bloco aqui. E proteger cada parede. Do. Da mina. Assim e tal. Ia proteger aqui. Opa. Ia proteger. Desse jeito aí. E ia fazer isso em todas as paredes. E algumas pessoas também perguntaram. Como é que. Eu deletava. A mina. Eu não sei escrever. E falar isso. Erase. Eu acho. E o nome da mina. Que no caso. Foi mina. A mina foi deletada. No caso. É MRL. List. Não tem mina. A mina. A mina. Foi deletada. Ok. É isso aí galera. Até mais aí. Até o próximo vídeo.